Mundo do jornalismo é foda, rapaziada. Recebi ontem, mais ou menos na hora do almoço, a informação que o Atlético tinha conversado com o Domenech Torran pra ser técnico do clube em 2024. Gravei o vídeo, programei o vídeo pra 6 da manhã, só que no final das contas, Nádia Malad e André Arna acabaram publicando primeiro a informação, então crédito total pra eles. O Atlético realmente conversou com o Domenech Torran, treinador que já treinou o Flamengo, treinador que passou pelo New York City, treinador que já trabalhou durante um bom tempo com o Pepe Guardiola pra ser treinador do clube atlético paranaense em 2024. O técnico já tinha sido procurado na saída de Thiago Nunes antes da chegada de Dorival Júnior. O Atlético foi o primeiro clube brasileiro a buscar informações, a tentar entender se o Domenech Torran aceitaria treinar no futebol brasileiro. Eu acho que tem vários pontos pra gente falar, no final vou dar minha opinião se vale a pena, não vale a pena trazer o Domenech Torran pra ser técnico do clube em 2024, mas eu acho primeiro importante a gente destacar como esse nome chegou até a mesa de Mário Celso Petralha ao ponto de até uma reunião já ter sido feita em relação ao treinador, ao Atlético junto ao treinador, né, uma reunião. E é um momento que eu acho que é complexo pro Atlético. Mas Thiago, mas por que é um momento que é complexo pro Atlético? O Atlético não tem diretor de futebol, o Atlético não tem o executivo de futebol, logo após perdeu o Alexandre Matos, o Atlético não tem treinador. Então a gente tá falando de três cargos importantíssimos vazios. A diretoria do Atlético hoje, ela é sim uma diretoria esvaziada. E o que que isso acaba gerando, esse aspecto de diretoria esvaziada? Quem toma decisões técnicas? Quem toma decisões baseadas no lado esportivo? Mário Celso Petralha? Que já admitiu não entender de futebol? Bom, cês tão entendendo o problema da situação como um todo? A gente tá falando de um presidente que é, talvez, a grande referência em questões de negócios esportivos no Brasil, mas não entende de futebol. E eu já ouvi alguns empresários falando que um grande presidente de empresa não é aquele que faz tudo. Um grande presidente de empresa é aquele que se cerca de boas pessoas com condições de fazer tudo. Então, assim, o Petralha, de alguma maneira, ele tá sozinho. Aí vem o Fernandinho e sugere o Lilo. Aí vem o Matos e sugeriu o nome. Aí vem o, sei lá, quem e sugeriu o Domenech. Quem vai tomar decisão? A decisão vai ser baseada em quê? Por isso que o torcedor do Atlético acha que a decisão, no final das contas, é baseada só no valor de grana. Mas, no final das contas, o que a gente tem de noção é que não deveria ser o Petralha escolher o treinador do Atlético. O Petralha não tem condição de conhecimento técnico pra isso. Por isso que a gente fala que um diretor de futebol é tão importante, é tão importante, é tão importante. Por que ele agiria nesse momento? Ele seria fundamental nesse momento. De chegar aqui e falar, ah, não, o Domenech Torran é um cara que tem alimentação ali. Ou o Domenech Torran é bom por causa disso. Da mesma maneira do Eisley Carvalho, vocês passaram meses reclamando do Eisley. Rapaz. Aí, o que que acontecia com o Eisley Carvalho? O celular começou a falar sozinho aqui do Domenech. Não tinha ninguém pra avaliar o trabalho do cara. Então, assim, ficava muito no achismo. Alexandre Matos tinha opinião dele, Petralha tinha opinião dele. E, no final das contas, não tinha uma avaliação técnica. Nem pro bem, nem pro mal. Então, no final das contas, a necessidade de uma formação de uma diretoria de futebol, que já deveria ter acontecido, fala também sobre a necessidade de contratar um técnico. Uma coisa deveria estar diretamente ligada à outra. Beleza? Ponto final. Situação. Por que o Domi? O Atlético gosta de algumas questões do Domi. Primeiro de todas. O Domenech Torran é um cara que cabe dentro da realidade financeira do clube. Um valor um pouco acima do que o Atlético, por exemplo, pagava o Filipão. Mas é um cara que gostou de trabalhar no Brasil. Gosta do projeto do Atlético. Já tinha conversado sobre o projeto Atlético outras vezes. Ao ponto, se eu não me engano, ele visitou o CT do Caju, tá? Eu posso estar falando merda, mas acho que sim. Aceitaria vir trabalhar no Atlético. Feliz. Não é um cara que olha pro Atlético como um downgrade em relação ao Flamengo. É um cara que acredita até que essa oportunidade de treinar um projeto que não oferece tanta pressão como foi quando ele substituiu o Jorge Jesus, poderia ser muito positivo pra carreira do Domenech Torran. Isso é uma autoavaliação dele. E ele tem uma questão que ele sabe cuidar de projetos. Ele é um treinador que viu toda a consolidação e toda a criação de metodologias dentro do Master City. Então se entende que ele pode contribuir em outras áreas do Atlético. Um treinador que chega pra ser o líder do futebol do clube. Eu vejo de verdade até mais o perfil do Domenech como head coach do que como treinador. Mas deixa baixo. Agora falando sobre o treinador Domenech Torran. Posso ser sincero com vocês? Não gosto. Assim, até no Twitter o pessoal vê meu alfinete. Tá lógico que você vai passar, mas não gostou do Domenech, cara. Por quê? Porque primeiro ele é um treinador de jogo de posição. E eu sempre falo pra vocês, jogo de posição no futebol brasileiro é uma verdadeira armadilha. Jogo de posição no futebol brasileiro é uma verdadeira, assim... É a cova dos leões, cara. O jogador brasileiro não está preparado pro jogo de posição. O jogo de posição é um jogo muito mais complexo. Então, assim... Acho que o Domenech ainda não mostrou poder adaptar os times dele pra se jogar de outra forma ao ponto de... A gente acreditar que ele não vai se apegar de maneira fiel ao jogo de posição se ele vier treinar o Atlético. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ele é péssimo armando defesas. A defesa do New York City é muito ruim. E a defesa do Flamengo é muito ruim. E eu acho que o primeiro ponto pro treinador de 2024 é saber montar minimamente uma defesa. Por quê? Porque sabendo montar uma defesa... Eu acho que a gente tem, por exemplo, o benefício da dúvida do 1x0. Algo que o Atlético não teve nas últimas temporadas. Sempre o Atlético tomando gol, tomando gol, tomando gol, tomando gol. E é aquela velha história. Um grande ataque ganha jogos, uma grande defesa ganha campeonatos. Então, no final das contas, eu acredito que trazer um cara que tem essa vulnerabilidade, que é o caso do Domenech Torran, seria ainda pior pra uma defesa que a gente sabe que merece cuidados. Uma defesa que deixou muito a desejar na temporada. Uma defesa frágil. Eu gostaria, por exemplo, de um Gustavo Alfaro, que a gente sabe que é um treinador que tem muito mais capacidade pra armar uma defesa. Então, é mais ou menos isso. Algumas informações que eu queria ter trazido antes. Peço perdão pra vocês. Acho que esperei mais do que eu devia. Poderia ter trazido a informação em primeira mão. Mas algumas opiniões, alguns detalhes. Porque se gosta do Domenech Torran, na minha opinião, deixa a opinião aqui de vocês. Tamo junto. É nosso troço. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu.